A 13 de maio na cova da Iria Apareceu brilhando a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vamos rezar o Santo Rosário neste dia 13 de outubro Pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima Junte Deus para todos nós, para as nossas famílias e comunidades Para o nosso país, para o mundo inteiro, para a Igreja O Papa Francisco convidou todos os fiéis e comunidades A rezar o Rosário durante o mês de outubro Pela unidade da Igreja Pediu ainda que no final do Rosário Se acrescenta em duas orações Uma oração Mariana E a oração a São Miguel Arcanjo Correspondendo ao convite do Papa Francisco Tinhamos a seguinte intenção Para que a Santa Mãe de Deus Acompanhe a Igreja Com o seu manto protetor Afim de a preservar dos ataques do maligno O grande acusador E de a tornar ao mesmo tempo Cada vez mais consciente Das culpas, dos erros, dos abusos cometidos No presente e no passado E para que sem hesitação se empenhe a combater Para que o mal não prevaleça Vamos meditar nos mistérios gozosos No primeiro mistério A anunciação do anjo a Maria Maria concebe o verbo encarnado Que veio ao mundo remir o pecado Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos aqui Quereis oferecer-vos a Deus Para suportar todos os sofrimentos Que Ele quiser enviar-vos Em ato de reparação pelos pecados Com que Ele é ofendido E de súplica pela conversão dos pecadores Eles responderam Sim, queremos Nossa Senhora disse E depois ter muito que sofrer Mas a graça de Deus será o vosso conforto E disse também Rezem o terço todos os dias Para alcançarem a paz para o mundo E o fim da guerra Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria Concebida Sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos e Diverai-nos do fogo Do inferno Nossa Senhora Do Rosário De Fátima No segundo mistério Contemplemos A visitação De Nossa Senhora A Santa Isabel A virgem fiel A virgem fiel Humilde visita A Santa Isabel Ave 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 Maria Ave 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 Maria Nossa Senhora Diz-se aqui em Fátima Quero que continuem a rezar o terço Todos os dias Para obter a paz do mundo E o fim da guerra Sacrificai-vos pelos pecadores Dizei muitas vezes Em especial Sempre que fizeres Algum sacrifício Ó Jesus É por vosso amor Pela conversão Dos pecadores E em reparação Pelos pecados Cometidos Contra o Imaculado Coração de Maria Pai Nosso Pai Nosso Coração de Maria Pai Nosso Coração de Maria Coração de Maria Venha a nós Pai Nosso Coração de Maria Pai Nosso Coração de Maria Pai Nosso Coração de Maria Pai Nosso Pai Nosso Cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 de Jesus em Blém na gruta que brilha com vivo esplendor da Virgem Maria nasceu o Senhor Ave 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 Maria Ave 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 Maria Nossa Senhora disse aqui em Fátima Viste-se o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores para a salvar Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração se fizerem o que eu vos disser salvar-se-ão muitas almas e terão paz o Santo Padre terá muito que sofrer várias nações serão aniquiladas por fim o meu Imaculado Coração triunfará em Portugal em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Nossa Senhora do Rosário de Fátima Quarto Mistério Contemplemos a apresentação do Menino Jesus no Templo Conforme lhe ordena o Livro Divino Maria apresenta no Templo Menino Ave 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 Maria Ave 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 Maria Nossa Senhora disse aqui em Fátima Continuem a rezar o Terço para alcançarem o fim da guerra em Outubro virá também Nosso Senhor Nossa Senhora das Dores e do Carmo São José com o Menino Jesus para abençoarem o mundo Deus está contente com os vossos sacrifícios não não ofendam não ofendam mais a Deus Nosso Senhor que já está muito ofendido Pai Nosso Pão Pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém 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 Glória a Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que rurremos a vós. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Quinto e último mistério, contemplemos o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Em busca do filho José e Maria, o encontram no templo com muita alegria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Escreve a irmã Lúcia. Um dia fomos passar as horas da cesta para junto do poço de meus pais. Passado um pouco de tempo, a Jacinta chama por mim e pergunta, não vistes o Santo Padre? Lúcia respondeu, não. Então Jacinta disse, não sei como foi. Eu vi o Santo Padre numa casa, muito grande, de joelhos diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros rugavam-lhe pragas, e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos de pedir muito por ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, a ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pela conversão dos pecadores, a ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pela paz no mundo e pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelo Papa Francisco e por toda a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva. A vós, piramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogado a nós, estes vossos olhos misericordiosos, a nós vouvei. E depois destes termos, mostrai Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Rezemos agora as duas orações recomendadas pelo Papa Francisco. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere. E vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Benzo os objetos religiosos, bendigo-los objetos religiosos, benedictos objetivos religiosos, je benis les objets religiosos, I bless the religious objects, exigna de religiosos objecta, boguslavie predmiota religina. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoa-vos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação de uma santa peregrinação que o Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, os abençoa sempre. Idem paz e o Senhor vos acompanha. Amém. A 13 de Outubro foi o seu adeus e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Com doces palavras mandou-nos reivindicar.